E o clube do livro? Também prefiro não falar sobre isso. Ah, o pai de vocês aprendeu uma lição barriosa sobre fazer as coisas só... É isso aí, é por isso que eu fiz o jantar hoje. Eu preparei carne pra toda a cabeça! Prefiro pedir uma pizza. Mas tem pizza nisso aí. Não deu o que doer isso. Não deu o que doer isso. Quer um tempo sozinho? Se não se pode... É o que está no meu pai!